Olá, tudo bem? Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e a todos os nossos. Ninguém está enganando absolutamente nada, né? Então, deixa eu contar pra vocês. Vamos lá. Eu estou em Porto Alegre, pra ser mais exato no aeroporto, e eu tive que descer pra cá, né? Pra empresa, eu desci de avião, porque eu ainda não estava liberada pra viajar e dirigir por muito longo tempo, e até confesso que mesmo que eu teimasse, eu não aguentaria, porque no avião, uma hora sentada já foi, assim, um terror pra mim. E aí, em uma posição só. E aí, Valência, o que você está fazendo? Você não vai voltar a trabalhar? Pessoal, lembra que eu falei que teriam algumas mudanças, né? Então, assim, eu desci, eu desci pra empresa pra me desligar, né? da empresa, tô contando uma novidade aí pra vocês. Eu fiz o exame demissional hoje, e na semana que vem eu tenho que descer novamente pra assinar a rescisão. Foi um pedido meu, porque quem me acompanha aqui faz tempo sabe que eu falei que a partir do mês de outubro eu teria algumas mudanças, né? E tudo na vida da gente tem que ser, né, planejado, muito bem planejado. Eu me preparei muito pra isso durante anos, e agora chegou a vez. Então, vem muita novidade por aí. Aos poucos eu vou contando pra vocês, né? Eu tô mostrando pra vocês, eu vou contando pra vocês o que vai estar acontecendo. Mas eu acredito que vocês vão gostar, né? Quem gosta de mim, torce por mim, vai gostar aí. E é isso aí. Aos poucos eu vou reportando e vou contando. Agora vamos aí encarar o asa dura, que eu não gosto muito, mas é necessário. Tá bom, pessoal? Beijo no coração, fiquem com Deus. Obrigada por todo o carinho, por toda a atenção. E bora lá. Olha, vamos que vamos. Ai, me deixou contar uma coisa. Ou seja, se você ainda não fez o teu check-in na frente de braço, aproveita e faz. Olha só, eu acabei de fazer o check-in aqui, pra pegar o asa dura. Mas, você fazendo o check-in na frente de braço, você não só fica facilita, né, a tua escolha por cargas na região que você está, através do seu veículo e através da cidade, da localização, como também facilita o fato de eles encontrarem por você, das empresas encontrarem você. Então, chegou na cidade, tá vazio, faz o check-in da frente de braço aí. Beleza? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL